Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Primeiro vídeo aí dessa segunda-feira, como sempre, trazendo muita informação da nossa Sociedade Esportiva Palmeiras. Para você que nos acompanha, já quero desejar uma excelente segunda a todos vocês, uma excelente semana, tá certo, torcedor? E peço para você que está chegando aí, ó, já deixa aquele like para fortalecer, seu like ajuda muito aí o crescimento do canal. Se inscreva caso não seja inscrito, sempre peço, é muito importante que você se inscreva, é totalmente gratuito. Ative o sininho das notificações para você não perder nada, pelo menos dois vídeos diários com muita informação do nosso Vedão. E também peço para você que puder e quiser fortalecer ainda mais o canal, compartilhe esse vídeo com os amigos palmeirenses, joga nos grupos de WhatsApp, porque dessa forma dá oportunidade de quem ainda não conhece o canal de vir conhecer nossa resenha, beleza? Estou muito feliz, batemos ontem aí 42 mil inscritos, vamos por mais aí, tá? Somente agradeço vocês aí e seguimos em busca aí agora dos 43 mil inscritos, 44, 45, conto com a ajuda de vocês, beleza? Bom, rapaziada, começando aí mais um vídeo, quero falar que o Palmeiras se reapresenta hoje na Academia de Futebol com treino às 11 da manhã, novidade aí após o Campeonato Paulista, o Palmeiras não treina mais às 10, mudaram os horários aí, tá? Palmeiras treina às 11 da manhã e já dando início aí a preparação para o jogo de quinta-feira contra o Serro Portenho. Gente, jogo difícil, hein? Jogo difícil, de caráter decisivo, porque o Palmeiras não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória. Perdemos a primeira partida lá para o Bolívar, na Bolívar, então temos que ganhar esse jogo contra o Serro na quinta-feira, tá? Ó, família, e hoje, para você começar a semana aí, tá? Com o pé direito, tem jogos legais aí para você fazer aquela fezinha e eu tenho um recado para você, se liga aí. Agora aquele recado para você, torcedor palmeirense, que nos acompanha aqui e ainda está em dúvida, não sabe aonde fazer o seu investimento esportivo, meu parceiro, trago para você a Parimete, é a Parimete, a mais nova parceira aqui do canal, certo? E vai te dar aí 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então, pensa aí você, dá aquele seu palpite e ainda ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. Para isso, ó, você vai clicar no link aqui, no primeiro comentário fixado, e vai colocar o cupom que está aparecendo aqui na tela, ó, vai colocar o nosso cupom que aparece aí na tela e nos depósitos de até 1.500 reais, você vai receber 100% de bônus. E aproveita que hoje tem vários jogos legais aí, vários campeonatos espalhados pelo mundo para você dar aquele seu palpite com a Parimete, beleza? Então, vem com a gente, vem com a Parimete, tamo junto! Bom, informações agora do Gustavo Scarpa, por que ele não está jogando? Muita gente me pergunta, né? Eu fui buscar saber ontem novamente, não foi relacionado para o jogo do Nottingham contra o Manchester United, e o pessoal falando, pô, Pedrão, o Scarpa poderia voltar, o Palmeiras poderia tentar a volta dele? É bem difícil, tá? É bem difícil. Então, eu trouxe aqui a resposta, por que o Gustavo Scarpa não está sendo relacionado, não está jogando lá no Nottingham? Está certo que ele, lá atrás, ele teve uns problemas, ele, com a empresa aí, do Ilha Bigode, o Ilha Bigode, a gente sabe de todo o rolo que está acontecendo, tá? Mas, nos últimos dias aí, na verdade, desde o início do mês, ele está se recuperando de uma lesão no joelho, tá? E ontem o Nottingham perdeu para o United, a situação está complicada, está em 18º na Premier League, restam apenas 7 rodadas para o fim do campeonato, então, olha, uma corrida aí contra o tempo, restam poucos jogos aí para o Nottingham se livrar do rebaixamento. O Danilo está jogando, mas também não faz milagre, né? É um dos poucos ali que está se destacando, que está tentando, mas, olha, vou falar para vocês, a equipe do Nottingham, olha, é muito ruim, eu acho que vai cair para a segunda divisão aí, para a Championship lá do futebol inglês. Então, respondendo aí, muitas pessoas que perguntam, né? Até eu estava nessa dúvida aí, por que o treinador não estava relacionando o Scarpa, ele está se recuperando aí desde o início do mês de uma lesão no joelho. Bom, e eu queria falar agora aqui, família, é engraçado, né? A gente está aqui para defender a Sociedade Esportiva Palmeiras e para tentar representar você que está desse lado aí, nos acompanhando. Engraçado que encheram o saco, encheram o saco, falando do lance do Gustavo Gomes no Campeonato Paulista, até hoje estão falando do Gustavo Gomes, o lance que ele teve com os jogadores ali do Ituano, que saiu o gol do Palmeiras, o Palmeiras ganhou de 1x0 do Ituano e ninguém chamou o VAR e foi roubado, o Palmeiras ganhou roubado e não sei o quê, não sei o quê, o Gomes subiu nas costas do cara e isso e aquilo. Engraçado que ninguém está falando, né? Ninguém está falando do lance do Gil no gol do Corinthians ontem contra o Cruzeiro, que ele empurra o jogador do Cruzeiro antes de disputar a bola na área, no escanteio. Ninguém está falando nada, eu não estou vendo essa choradeira, eu não estou vendo ninguém da imprensa dando xilique, eu não estou vendo nada. E até hoje estão falando desse lance do Gomes. Pô, os caras querem fazer de tudo para desqualificar vitórias do Palmeiras, títulos do Palmeiras e do Gil ninguém está falando nada, eu quero ver hoje, hein? Eu quero até, ó, ontem após o jogo não vi nada, não vi nada, certo? O árbitro, acho que foi o Klaus, agora eu não me recordo, foi chamado no VAR lá, ó. Se fingiram de cego, tá? E ninguém está falando nada, eu quero só ver hoje, se vai dar alguma repercussão isso daí, tá? Será que eles estão vendo só a cor da camisa? Bom, até agora eu não vi a mesma histeria, vamos aguardar aí. Quero só ver, quero só ver. Tá bom, torcedor? Você viu esse lance? O que você achou? Para mim foi falta. Para mim foi falta o lance que o Gil empurra o jogador do Cruzeiro, disputa a bola, ele consegue ganhar de cabeça e depois a bola sobra para o Roger Guedes na ocasião. Ele faria ali o segundo gol, abrindo 2x0 no jogo, né? Na partida ali, 2x0 contra o Cruzeiro. No finalzinho do jogo o Cruzeiro diminui, né? Faz o primeiro gol ali. Esse jogo era para terminar empatado, hein? Tanto que o técnico do Cruzeiro reclamou da arbitragem. Vai se acostumando, Pepa! Acho que você é português, né? Vai se acostumando, viu? Não sei se é português, agora não tenho certeza. Mas vai se acostumando. Vai se acostumando contra eles e contra um clube lá do Rio de Janeiro. Eu conto ou vocês contam, familiar? Bom, agora eu quero falar do Abel aí. Olha só, gente. O Abel tem números absurdos aí contra técnicos portugueses. Ele já enfrentou os compatriotas 15 vezes, tem 13 vitórias e 2 empates. Não perdeu ainda jogando aí, né? Enfrentando treinadores portugueses comandando a Sociedade Esportiva Palmeiras. Ele já enfrentou Vitor Pereira, Antônio Oliveira, Renato Paiva do Del Valle, Luiz Castro, Ricardo Sapinto, Pedro Caixinha, Ivo Vieira e Paulo Souza. Nenhuma derrota. Os números do Abel são impressionantes, né? Da comissão, 200 jogos aí comandando a Sociedade Esportiva Palmeiras. Números absurdos e contra técnico português aí, né? Quando ele enfrenta técnicos portugueses, não é diferente. Em 15 partidas, 13 vitórias e 2 empates, sabe isso? Por isso que os caras pegam no pé dele, gente. É levantando taça, não perde para os caras, né? O Palmeiras dificilmente perde. Dificilmente perde. Ano passado a gente tivemos 5 derrotas, né? 5 derrotas. Não sei quantos jogos aí. O Palmeiras ficou um determinado aí número de jogos sem perder. Eu não sei, desde o ano passado, acho que a gente tem só 7 derrotas. É o time que menos perde no mundo. Alguma coisa assim, a gente já falou aqui nos últimos vídeos aí para trás. Por isso essa pegação de pé, por isso essa choradeira, por isso esse xilique todo, essa histeria toda. Bom, quero falar agora do Flaco Lopes, que igualou marca de Gabriel Jesus no Palmeiras. Com os gols contra Cuiabá, Tombense, Água Santa e Bolívar, Lopes se tornou o primeiro atacante a marcar um gol em 4 jogos consecutivos pelo Verdão, desde Gabriel Jesus em 2016. O argentino está em alta, né? Está muito bem aí. E vivendo uma grande fase com a camisa do Palmeiras, eu espero que continue essa fase aí do flaquito. Fila! Vamos fazer fila aí lá na frente do CT para pedir desculpas para o Flaco Lopes. Família, o Palmeiras que publicou a programação semanal e o jogo contra o Vasco no próximo domingo será em São Januário, pelo que postou lá o departamento de comunicação do Palmeiras em seu site oficial. O jogo, o Vasco queria mandar o jogo no Maracanã, conseguiu na semana aí, até sexta-feira, tinha conseguido uma liminar para jogar lá no Maracanã, mas aí na madrugada de sábado para domingo, Flamengo e Fluminense lá, eles conseguiram outra, derrubaram a liminar, conseguiram outra liminar, né? Dificultando aí, proibindo, né? Não querendo que o Vasco jogue no Maracanã contra o Palmeiras. Então, esse jogo está marcado para São Januário. Vamos ver se essa semana vai ter mais alguma reviravolta aí, se vai continuar em São Januário, se vai voltar para o Maracanã. Enfim, né? Vamos aguardar. Quero falar agora sobre Matias Rojas, oferecido ao Palmeiras, falamos no vídeo de ontem, certo? É o seguinte, gente, o Abel e a comissão vai avaliar o meia paraguaio e poderemos ter novidades aí nos próximos dias. Alguns números aí, eu fui buscar, nas últimas 10 partidas pelo Racing, ele tem 7 gols e 2 assistências. Nas últimas 10 partidas, só 7 gols e 2 assistências. Uma coisa eu tenho certeza, o Racing perderá um grande jogador no meio do ano. Não vai ficar no Racing, então a partir de julho aí ele está livre para assinar com qualquer clube, foi oferecido ao Palmeiras. Já falamos as condições aqui. Se você não viu, vou deixar no card no final do vídeo. Acompanhe o nosso vídeo de ontem aí, beleza? Você, gostaria de ver o Matias Rojas com a camisa do Verdão? Deixe seu comentário aqui embaixo, tá? Bom, e a Leila se manifestou aí após mais uma expulsão do Abel, porque eu vi alguns da imprensa aí jogando lenha na fogueira, dizendo que o Palmeiras precisa tratar as atitudes do Abel com arbitragem como problema grave. E a Leila se manifestou, tá? Eu dou total liberdade ao Abel para ele fazer o que ele acha que tem que fazer na beira do campo e nas entrevistas. Então, Leila respondeu aí, tá? O pessoal que está tentando botar lenha na fogueira. Eu queria ver lá atrás o que os caras iam falar, né? Jair Picerne, Leão, Muricy Ramalho. Quem mais, gente? Me ajudem aí. Coloca aí os técnicos aí. Eu acho que ele tem que tratar como problema grave a arbitragem, a violência no futebol, os casos de racismo, né? O Abel, sim, ele tem que melhorar, ele mesmo já fala isso, mas eu acho que isso que o Abel faz, olha, é isso aqui pelo que acontece aí, tá? Num todo, né? Não sei a sua opinião, deixe o seu comentário aqui embaixo e a Leila respondeu aí ao pessoal que quer colocar lenha na fogueira a respeito às expulsões do Abel. Beleza, família? Então essas eram as informações da manhã. Poderemos ter novidades aí sobre o Matias Roas. A comissão do Abel aí vai avaliar o jogador. Foi oferecido ao Palmeiras, São Paulo e Corinthians. A gente vem trazer aí tudo atualizado mais tarde, nas próximas horas, nos próximos dias. Beleza? Bom, é isso aí. Vou ficando por aqui. Deixa o like para fortalecer. Não se esqueça. Se inscreva. Tamo junto. E avante palestra. E avante palestra.